Hoje estamos em Vila Franca de Verona, a comune mais residencial de toda a província de Verona. Vila Franca é a comune da província de Verona com o maior número de habitantes, claro que depois da cidade de Verona mesmo. Hoje aqui são 33.400 habitantes, realmente uma área bem residencial, com vários prédios, mais casas também. As pessoas que moram aqui, os residentes, amam morar aqui, principalmente por ser uma cidade bem plana e você consegue fazer tudo a pé ou de bicicleta. Apesar de você conseguir fazer praticamente tudo a pé no município, a localização de Vila Franca é fantástica. Aqui estamos a 16 quilômetros do centro de Verona, o que de carro dá mais ou menos 30 minutos. Estamos a 21 quilômetros de Pesqueira del Garda, que é a cidade do Lago de Garda mais próxima à Vila Franca. E estamos a 26 quilômetros da cidade de Mantova. Para chegar em Mantova, apesar de serem 26 quilômetros, demora aproximadamente 40 minutos, porque são ruas com um pouco mais de trânsito, mas essa é uma grande vantagem. Eu sei que não é a melhor das hipóteses, porque trabalhar pertinho de casa é muito melhor, porém é uma grande vantagem porque você realmente não fica limitado e pode procurar emprego também em Mantova. Com relação ao transporte público, aqui tem ônibus, tem duas estações de trem, que é a estação principal de Vila Franca e a estação de Dosso Buono, e isso te conecta com diversas outras cidades ou até mesmo outros municípios da província de Verona. Vocês sabem que os aeroportos não ficam dentro dos grandes centros das capitais e das cidades, e aqui em Verona não seria diferente. Verona tem um aeroporto chamado Verona Catullo, e ele não fica em Verona, ele fica, sabem onde? Em Vila Franca. Então, para quem mora aqui, realmente é uma grande vantagem ter o aeroporto, porque você consegue chegar ali de ônibus facilmente, até mesmo a pé, se você tiver um pouquinho de disposição de andar puxando mala. Mas, com certeza, uma vantagem da comuna de Vila Franca é ter o aeroporto. Do aeroporto de Vila Franca saem voos diretos para muitas capitais, para Londres, para Dublin, para várias outras cidades, para França, Alemanha, e isso é uma grande vantagem. Os voos diretos são super baratinhos, com companhias low cost, como a Ryanair, por exemplo. O que temos aqui em Vila Franca hoje é um aeroporto civil, mas antigamente a cidade era a sede de uma base aeronáutica militar, o que levou a cidade a ser bombardeada diversas vezes durante a Segunda Guerra Mundial, e o aeroporto militar ficava exatamente hoje onde está o Obelisco del Quadrato. O aeroporto militar não era onde é hoje o aeroporto civil, e sim onde está situado hoje este monumento do Obelisco del Quadrato. Ali ao redor hoje existem alguns armazéns da aeronáutica militar e hangares de aviões. E isso nos leva ao próximo ponto, que é o lazer. Aqui em Vila Franca de Verona temos o Museu Nicolis, que é um dos mais importantes museus da Europa, relacionados a coisas de época, antiguidades, principalmente relacionados à Segunda Guerra Mundial, por toda a história que nós falamos. Aqui tem expostos aviões de épocas, carros, motos, bicicletas, entre vários outros itens. Caminhando pelo centro de Vila Franca, uma das primeiras coisas que vocês irão perceber é esse castelo maravilhoso. É um castelo do Medioevo do ano de 1202, e um dos poucos castelos cuja finalidade não era ser habitação da realeza, da família real, e sim apenas como proteção da cidade. Vocês podem ver que tem algumas torres aqui no castelo, que serviam para os guardas terem uma visão mais ampla, mais periférica, do que acontecia em todo o município. Uma curiosidade super interessante sobre esse castelo é que aqui foram ambientadas algumas cenas do drama de Shakespeare, Romel e Julieta. Romel e Julieta. Uma curiosidade bem interessante para quem é apaixonado por literatura. Pequena pausa para o sino, que eu acho a coisa mais linda. Mas aqui dentro, hoje, acontecem alguns eventos, fazem concertos, óperas líricas, teatro. Inclusive, já tiveram algumas encenações de Romel e Julieta. Com relação aos serviços, Vila Franca também não deixa nada a desejar. Aqui tem diversas farmácias, hospitais, escolas públicas são mais de 30, entre creche, ensino fundamental e ensino médio. Tem diversas póster, que são os Correios e tabaque também. Supermercados em Vila Franca também tem vários. As principais redes são o Aldi, o Eurospin, o Martinelli e o Lidl. Mas claro que não existem apenas 4 supermercados, são vários deles, espalhados pelo município inteiro. Aqui no centro, temos algumas coisas super históricas e características de Vila Franca. A primeira delas é o Duomo de Vila Franca, ou seja, a catedral, a igreja principal e outra igreja, que é a Chiesa della Disciplina. Além disso, temos o Café Fontone, um bar e cafeteria super conhecido aqui no centro. E ele é famoso porque ele produzia doces especificamente para as famílias muito ricas aqui de Verona na época. A cafeteria Fontone está bem aqui atrás da gente, nós vamos lá aproveitar para experimentar a Pastas Folha, que é o produto mais conhecido deles e é justamente isso que eles produziam para grandes eventos das famílias ricas aqui da região. Outra coisa que tem muito aqui no centrinho, além de carros passando e fazendo barulho, são os comércios, várias lojinhas. Desde sempre, Vila Franca foi centro comercial, centro de trocas entre cidades e por isso o nome da cidade é Vila Franca, que significa Vila Sem Impostos. Antigamente, Vila Franca era realmente o centro comercial de Verona e aqui eram feitas as trocas de mercadorias, por isso o nome da cidade. Isso é muito interessante. Outra curiosidade super interessante e bem legal do município de Vila Franca é que ela foi nomeada Chitablu, ou seja, a Cidade Azul. E o que que isso significa? Significa que o município tem diversos projetos e ações sociais para integrar crianças, adolescentes e adultos com autismo. Então é bem provável que em alguma loja que você entre aqui ou em algum estabelecimento, você encontre pessoas com autismo trabalhando e isso é uma ação muito legal da cidade. Essa é uma informação que também pode ser interessante para as famílias com crianças autistas, porque aqui eles têm um carinho especial com elas nas escolas e com certeza aqui o seu filho vai ser muito bem tratado. Eu falei para vocês sobre o castelo de Vila Franca e hoje ele não é meramente ilustrativo. Ali acontecem produções teatrais, eventos musicais, concertos. Eu acredito que seja lindo assistir a um concerto dentro do castelo, se a gente tiver a possibilidade um dia, se houver, porque devido a pandemia não está tendo tanto concerto assim, mas eu trago vocês com a gente para assistir. Vila Franca é um ótimo município para quem gosta de praticar esportes, porque aqui realmente tem de tudo. Além do Palasporta, que é um edifício totalmente dedicado ao esporte, com quadra de futebol, quadra de basquete, quadra de vôlei, quadra de tênis. Temos aqui piscinas comunais, que são piscinas do município mesmo, onde você paga uma mensalidade bem baixinha ou até mesmo anuidade para frequentar os cursos de natação, de ginástica aquática. Tem também estádio de futebol com pista de atlética e campo de hóquei. Então, para quem gosta de esportes, essa com certeza é uma das melhores comunas na província de Verona. Música 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 Eu espero que vocês tenham gostado de ver em detalhes mais um município da província de Verona. Vila Franca é realmente uma comuna ótima para morar e assim como ela, trarei aqui no canal vídeos específicos sobre ótimas localidades para morar na província de Verona. Acredito que com esses vídeos vocês terão mais informações para escolher a localidade ideal para vocês. Se você gostou desse vídeo, não vá embora sem comentar aqui embaixo o que você achou sobre Vila Franca e se entre Bussolengo, que nós já mostramos aqui no canal, e Vila Franca, qual dos dois vocês preferiram. Vou amar saber de vocês. Deixem um joinha nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo das próximas comunas que virão. Nós te salutamos aqui. Um bacio. E até o próximo vídeo. Música